Agora falando sobre o descarte irregular de lixo, que tem chamado a atenção de autoridades na cidade de Picos. Para conter o acúmulo de detritos espalhados pelas ruas, a fiscalização ambiental local reativou a famosa Linha Verde, que é um canal de denúncias 24 horas para tentar inibir o descarte legal. Olha só. Os avisos pela cidade pedem a colaboração dos picoenses, mas as ruas mostram que muita gente ainda ignora as placas, preferindo manter a cultura do lixo. Dona Girlene agaria há 30 anos e conta que tem percebido um aumento de lixo dia após dia na cidade, um problema que está sendo intensificado pela falta de responsabilidade social. O que eu recomendo é que vamos ajudar, vamos ajudar a limpar, não é barrer na rua mais nós não, é não colocar o papel no chão, o copo no chão, assim você está ajudando a você mesma. Então, se cada um fizer isso, vai diminuir o lixo da cidade. Nas ruas e na internet, comentários cobram do poder público uma solução imediata. Mas, de acordo com o secretário da pasta, esse trabalho já vem sendo feito constantemente no município. Todo dia nós estamos nessas demandas, né? O problema é que é o seguinte, ó. Nós fazemos uma demanda aqui no bairro Paroquial. Pegamos a semana passada todos os lixos do bairro Paroquial, que o pessoal desce com esses lixos e joga naquela esquina ali da praça, né? São três pontos ali naquele local que eles jogam lixo. Pode ir lá hoje que o lixo, já tem um monte de lixo lá, novamente. A gente pega toda semana. De dia não bota, quando é a noite eles jogam os lixos lá. Tem gente que chega com um caminhão e descarrega lixo no terreno baldio. Local que não é para jogar aquele lixo. Mas eles vão à noite e descartam os lixos lá. Garrafas, entulhos, objetos cortantes e tudo que você possa imaginar. É isso que a gente encontra no centro da cidade. Como nessa rua, por exemplo, que já é conhecida pelo excesso de lixo. Dificultando o trabalho dos garis, o bem-estar da população e a boa imagem de picos. É nesse tipo de local, inclusive, que acontecem os maiores focos de queimadas. Um problema que tem se agravado diariamente no município. Somente nos 11 primeiros dias de agosto, o Corpo de Bombeiros já atendeu 70 ocorrências. Sendo 22 somente no último final de semana. Para amenizar o problema, a Secretaria de Meio Ambiente vem aumentando a divulgação da linha verde. Um número para denúncias anônimas que visa identificar os responsáveis pelo descarte incorreto do lixo, causadores de queimadas, entre outras ocorrências. Essa linha verde, ela está disponível para o cidadão. São questões de queimadas, de lixo em terrenos. E, por exemplo, se encontrar gaiolas com passarem dentro, também a gente pede para o cidadão denunciar. Porque você sabe, a cidade é grande, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente pede para o cidadão ligar na linha verde. E agora a gente acrescentou também a apreensão de animais. Então, todo animal que você vê solto na via pública, nos ligue. E que eu vou ficar com o telefone depois do expediente. Porque você sabe, o nosso expediente é de 8 às 2. Mas a gente, eu vou esticar agora, vou ficar com ele em casa agora. Justamente para atender essa demanda que vai ter. De verdade, dos animais, queimadas também. Para acessar a linha verde, basta ligar ou mandar mensagem para o número DDD 89-999-28-8769. A denúncia será totalmente secreta e os horários estão sendo estendidos para atender toda a demanda. Denúncia anônima, você pode ajudar a reduzir, a coibir essa situação que tem acontecido lá em Picos. Em Teresina, há alguns dias mostramos várias ruas com entulhos de lixo. Mas nós estávamos exatamente nos queixando da falta de logística no recolhimento desses lixos. Por conta daquele problema das empresas. Uma empresa estava saindo, a outra estava entrando. Aí está tendo recolhimento regular de lixo. E as pessoas ainda assim acabam insistindo em fazer o descarte irregular. A gente tem aquele velho hábito de sempre cobrar do poder público. Ah, porque não tem praça. Vai lá, faz a praça. Daqui a pouco a praça está depredada. Ah, porque a gente não tem uma área de lazer. Faz a área de lazer. Daqui a pouco já está entulhada de lixo. Então a gente também tem que saber fazer a nossa parte, dar a contrapartida e zelar por aquilo que é útil para a gente. Lixo, além de enfeiar a cidade, também traz muita doença. Então está aí o próprio agente se dispondo a estender o horário de trabalho para receber estas denúncias. Vamos então ajudar estas instituições de fiscalização.